É uma fama mundial com o pseudônimo de Benito de Paula Um dos maiores nomes da música nacional dos anos 70 Hoje você vai acompanhar aqui no nosso programa do Sile Revista O show de Benito de Paula Pra relembrar os maiores momentos da sua vida Mais uma edição do Rio Samba Show Aqui no Sile Revista Vou ficar com meu samba, osso duro de ruer É que ainda não chegou minha vez De ir embora, deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Está ao meu lado o Murilo Raió Que veio prestigiar o nosso queridíssimo cantor Benito de Paula O que você está achando dessa festa aqui no Noceira Festa de Convenções Esse show incrível que já já vai rolar Primeiro eu estou encantado com você, né? Agora a festa é maravilhosa Só gente legal, gente amiga, os amigos todos É uma muito boa festa Uma das melhores festas aqui do Sile Seja bem-vindo ao programa do Sile Festas Um bom show pra você Obrigado, obrigado a você Obrigado a todo mundo aí do Sile Um grande abraço Todo mundo vê A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Está ao meu lado do Brasil Que é com apenas 15 anos Canta samba E está aqui curtindo o show do Benito de Paula Você é um fanato do Benito de Paula Como todos nós estamos aqui, né? Todo mundo fanato pelo Benito Esperando um grande momento aí da apresentação dele E qual é a tua música preferida aí do Benito de Paula? Aquela que ele canta do Ensaiar meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim É, bonito Tem revalhos de sitim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou O Júlio que é entre as áreas Está realizando esse showzazo aqui no Benito de Paula No do Sile Um grande sucesso, não é mesmo, Júlio? Que legal Obrigado e parabéns Primeira vez que eu estou fazendo entrevista pra você Agradecer o sucesso aí com os meninos Com fãs dessa equipe muito boa E esse grupo aqui Que é o do Sile as festas Acompanhe agora As imagens desse showzazo do Benito de Paula Desde 2009 você não lança nenhum CD ou DVD Qual é o próximo trabalho? Depois da Copa É, vai sair, vai sair de novo Seja bem-vinda do Sile as festas, viu? Obrigado, assista aí Não repare, viu? Obrigada Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe A minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida E aí Ninguém sabe a mágoa que trago no peito